Ei! Ei! Que bonitinha! Que fofa, gente! Que linda! Jantar... Ela já está pensando no jantar. Acho que não foi tão bom assim. Ai, excelente! Para! Foi muito bom! É... Com l'amitié Com l'amitié No Parle Fonse Não? Que bonitinha! Amor? Me parlo um pardom Oi? Estava bem? A única coisa que você faz lá em francês. O almoço estava muito bom. Crepe de morango. Nossa, crepe de morango com água de sorvete. Faremos. Faremos. Tá bom que a gente vai nesse lugar. A gente pega a receita. A gente decora os gostos e vai fazer em casa. Excelente isso. Gente, por favor. Espera até uma fase X do relacionamento. Para você começar a comer cebola. Não é muito legal no começo. A fase não demorou tanto assim, né moça? Foi bem rápido. Porque as duas aqui são meio além. Então a gente gosta muito de cebola. A gente tava lá pra esperar. A gente me pediu em namoro e já tava com uma cebola na mão assim. Vamos soltar. Proposta de namoro. Quer namorar comigo? Vamos fritar cebola? Cebola e alho, né? Aquela fritadinha no alho pra poder dar... Né? Fingir que tá matando o cheiro. Ai, não filma de baixo. Melhora muito, né? É, obrigada. É, porque você vai conseguir dirigir com a minha mão aqui no meio do... Onde que é a 9, Julia? A 9 é pra lá, amor. Sobe. Sobe? Sobe. Eu nunca sei onde ia subir. Porque pra mim eu tô num plano. Então a gente tem uns conflitos nesse tipo. Ela vira pra mim, você vai na minha rua e você sobe. Suba a escada, suba a rampa... Só sobe, amor. Para de ser doida. Sabe que eu vou ser alta, né? Eu preciso que eu subi no banquinho. Tão linda. Ai, a gente ia postar aquela foto. Eu tô de salto, ela sim. Ficou tão bonitinha. É? Não, ela não ficou bonitinha. Eu tô nos seus peitos. 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 Acho que a galera já tá acostumada com os meus peitos depois do vídeo. Hoje o dia tá um pouco movimentado. Hoje cedo a gente foi visitar um apartamento que eu tô alugando. A gente vai mudar. Ela vai mudar. A gente vai mudar. É, você muda junto, né amor? Nós vai mudar. Você muda junto, você tá na tabela já. Não tem discussão. Eu tenho que ir lá ver como é que é. A moça veio me perguntar. Ai, vocês não moram juntos? Eu falei, não. Não, moça. Eu moro com minha avó. Ela, ah, mas é bom, né? Você vê. Então, porque ela passa tanto tempo em casa que é mais justo que justo. Só que eu levei ela pra testar as coisas. Porque ela é a pessoa que presta mais atenção nos detalhes. O que que ela fez? Ficou conversando. Ela ligou as luzes? Não. A moça tava lá. Ela testou as coisas? Não, hein. Ai, eu achei meio rude, né? A dona da proprietária tava. Se fosse só. Se ela ia ser mais fácil. Se ela ia apertando todos os botões. A gente devia ter feito isso. A Larissa era tão simpática. A Larissa é uma fofura. Adorei. Então é isso. Aí, agora a gente tá indo pro resolver algumas coisinhas. Tão linda. No shopping. E depois, casa, nadar um pouco. Ou dormir. Porque aquele... Tão linda. Tão natural. O que é isso? Você pagou o almoço na minha orelha dela. Sempre fez sorte. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei como é que funciona. O moço tá valendo. Ai, moço. O braço tá doendo, gente. Treinei boxe ontem. Não tá dando certo. Eu faço boxe. Ela foi treinar comigo. Foi divertido. Eu fiquei a metade do treino parado. Vem lá. Eu fazendo a flexão e olhando pra minha boca. Vocês me entendem. É? Não sei. É? Eu sei que vocês me entendem. Eu tô botando no garacu. Mas não sei. Nem a né, pessoal lá. X tá bem. Amém. Amém. Amor imita porque você nunca lembra a frase. Fausto. Você tem que falar do yeah baby. Yeah baby yeah. Vai? Esse áudio já te contou tudo. Yeah baby. Yeah baby. A gente tenta resolver a vida dela. Vamos ver. Você consegue. Você consegue, Fausto. Você consegue, miga. Acho que eu preciso de ajuda, não foi tanto. Sim, parece. Mas olha como nós somos solidárias. Temos um problema. Um pequeno problema. Estamos em Interlagos. Em Interlagos nós não temos internet. Nós temos música. Então temos. Porque o Aladio conseguiu acabar. Não acabou não. Me tirei. Ele tá falando sério. Aladio. Olha aqui em cima. Aladio. Tá escrito que tem internet. Tem apareces que você possui internet. Gente, depois a gente relata como é que foi sair de Interlagos. Chegaram em casa. É. Não vai ser fácil. Tem música agora. Eu acho. Agora tem música, gente. Pode se perder na música. Viu só. Excelente. A Nath. Comprou o CD. Comprei música. Que bonito. Comprei música. Comprei música. Nossa amor. Eu sou profunda. Provavelmente vai estar tudo aqui na descrição. Embaixo. A gente sempre fica perdida porque a gente não consegue olhar direito pra câmera. Amor, você tá olhando pra lente ou você tá olhando pra tela? Eu acho que eu tô olhando pra tela. Para de olhar pra tela. Por que? Porque as pessoas não tão na tela. Você tá na lente. Nossa, eu gosto de me ler. Gente, que pessoa eu gostei. Tchau. Tchau.